Fala galera do YouTube, beleza? Fala galera do YouTube, beleza? A gente tá aqui no centro da cidade, aqui em Tambaú. Tá um dia bonito. Olha só. Depois de uma semana chuvosa. Tem frio do caramba. É, hoje saiu. Desde ontem, um tempo bonito, um tempo aberto. Hoje vai rolar umas intervenções culturais das ruas da cidade dentro da programação da Seunit que começou ontem. A Seunit é um evento que acontece há mais de 50 anos aqui em Tambaú, onde uma galera jovem prepara uma semana de eventos culturais shows, palestras pra reunir a galera que fica aqui no mês de julho porque a maioria estuda fora e tal. E a gente tá chegando agora na rua Doutor Alfredo Guedes que é onde vai ter início o evento pra gente conferir. Olha que belezura. Ai, tá sujo. Olha aí. Olha que belezura. Tá tocando crioulo. Não é todo dia que se ouve crioulo no meio da rua aqui em Tambaú, velho. Não é todo dia. E aí Tchau, tchau 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 geladeira né pra outra pessoa vir e ter o prazer também de ler o livro eu quero a geladeira assim cheia de livros? eu quero! que é providencioso né? aaaah! o que é isso galera? é pra levar os livros aí aaaah! bacana! que que cê pegou a Pabllo? caraaah! Lolita! olha só! é bom Lolita? é bom? sim! é bacana! a gente pede até a Pabllo pra nossa personalidade olha Zé! 50 empresas que mudaram o mundo com certeza! sua cara! peguei um do Vinicius de Moraes eu vi! o que que é? coisinhas dele? são eu peguei essa esse daqui eu não conheço, foi sortido aham mas eu acho que é sua cara pela capa e a história, eu li aqui, parece ser bacana é bacana! pegue pra ela menino leve pra ela conte pra ela dessa nossa canção pegue pra ela menino leve pra ela conte pra ela dessa nova estação pegue pra ela menino leve pra ela conte pra ela dessa nossa canção pegue pra ela Menino leve pra ela, ponte pra ela, nessa nova estação Essa nave já vai partir, e carrega uma multidão Essa nave já vai partir, e carrega uma multidão Olha só que da hora, tem um painel aqui Como você soma no mundo, pra você preencher, tem as galetinhas aqui, os flopinhos Pra você preencher e colar a sua forma de somar positivamente no mundo Esse é o pessoal da Tijolada Cultural, eles são um grupo muito bacana lá de Vargem Grande do Sul Eu tô falando que vocês são de Vargem, eu fui ver o Tijolada Cultural que vocês viram na praça no ano passado Foi o primeiro, foi muito bacana, a gente tirou várias fotos incríveis, dá uma vibe muito bacana Aqui tem o estande da galera do Motocross, aqui de Tamaú O representante é o Éder, o Liana, que é um cara muito gente boa Que ajuda sempre a quintal das artes e os eventos que a gente realiza Explica pra gente, isso aqui são os prêmios que você ganhou nos campeonatos? Isso é, isso é uma interatividade que acontece entre os motociclistas né São vários troféus que eu trouxe aqui pra exemplificar o encontro desses motociclistas Porque esse movimento motociclista, ele também é um micro-movimento que tem a intenção de melhorar a vida das pessoas São tribos organizados de motociclistas, eu trouxe, tinha a intenção de trazer os troféus Porque cada um representa uma cidade, tem cidades da nossa região, tem cidades bem mais longe daqui Por exemplo, na Tércia né Eu mesmo nem sabia onde caminham É uma coisa que tem tudo a ver com o movimento do Laku Karachi E é algo que tá aí pra somar Eu tenho algum tipo aí Eles estão roubando Cidade da nossa região eu que estava aqui, inclusive a Quintal das Artes também, a gente usou ali para uma foto oficial e agora para terminar tem mais uma apresentação lá fora que a gente vai curtir agora também. É com muito prazer que eu apresento a você, ele, o voluntário! Essa bolinha azul vai representar, ela, a polícia militar e todo o seu abuso de autoridade, essa sim, merece ou não merece polícia galera? A segunda bolinha senhoras e senhores vai representar o Cunha e o seu golpe político em cima do Brasil, isso é sujo Cunha, tu vai para o lixo meu braço! É a terceira bolinha senhoras e senhores, vai representar quem o Tutu quiser. Tutu, quem você acha que merece ir para o saco do lixo? O preconceito! Boa garota! Senhoras e senhores! Tutu, a vida dessas pessoas está na sua mão! Pegou a hora! Pega a polícia, Tutu! Pega essa! Pega o Cunha, Tutu! Pega, Tutu! Pega, Tutu! Pega, 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 pega Muito belo, né? É, velho. Senhoras e senhores, você quer ver o que aconteceu? O Dúcio é um caba doido mesmo. O Dúcio é um caba doido mesmo! A Dúcio é um caba doido mesmo! A Dúcio é um caba doido mesmo! Vai senhoras e senhores, agora vai. Vai senhoras e senhores, 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 vai.